A menção honrosa entregue pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, as mulheres que se destacaram na vida do município, passará a se chamar menção honrosa vereadora Vera Faria. A mudança foi proposta pelo vereador Rodrigo Matos, do PSDB, presidente da Câmara Municipal, em homenagem à primeira mulher vereadora eleita pelo município. O texto agora segue para discussão e aprovação no próximo período legislativo. Vera Faria morreu no último dia 27, aos 100 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada se tratando de uma pneumonia. A ex-vereadora ocupou o cargo na Câmara Municipal entre 1967 e 1970. Maurício Oliveira para a JFTV Câmara.